Me deixe em paz, belicoso! Você pegou minha irmã! Não basta! Trégua, rapaz. Não estou com esses homens. Vim falar com a sua irmã. Só isso. Uma danesa em Essex. Que tinha repleto de pressagens e acontecimentos. Qual o seu nome? Sou Ellarith. O homem dessa casa. Quem é você e por que está aqui? Estou procurando sua irmã, a pedido de outra pessoa. Pedido? Não temos dinheiro. E minha irmã já passou há muito da idade de casar. Sabe onde estão mantendo Alphida? Outra estadia por cortesia do rei. No campo prisional de Brentwood, bem para oeste. Vou levá-la para a casa do lago ao norte de lá. Encontre-nos lá. Se promete encontrá-la, eu irei. Não esperelighti, não só. Não, está tudo. Não, está tudo inclusive. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 MISERÁVEL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Dói. Estamos quase lá. Me agrediram. O tornozelo. Que dor. Meus ossos doem. Me agrediram. Mais gentil, por favor. Logo estará segura. Fique calma. Graças aos santos. Você está aqui, irmã Sansa. Descanse agora. Logo você estará de pé novamente. Alphida! Machucaram você? É preciso de muitos cagalhões para me subjugar. Espancar um menino quase até a morte por roubar um pão? Eu não vou permitir. Barrigas doendo não são nada para esses mercenários. Elurid, preste mais atenção no mundo. Ele é cruel e sombrio para quem não consegue se impor. Alphida, podemos conversar? Ele é um bom menino. Mas sem um pai para guiá-lo, acabou mais sensível do que eu esperava. Você o criou sozinha? Onde estavam seus pais quando ele era criança? Morreram com uma peste quando ele tinha três meses de idade. Pretendentes evitam sua casa quando se tem um bebê. Agora é a sua vez. Por que veio me procurar? Estou aqui a pedido do Conde Birston. Ele se pergunta se você o amaria de novo. Amá-lo? Bom e velho Birston. Ele lembra? Sim. Eu pensei nele algumas vezes. Mas com meu irmão para criar, eu não podia passar a vida nas nuvens. Ele só pensa em você, Alphida. E com sua esposa Astrid voltando para a França, ele me mandou encontrá-la. Como funcionaria entre mim e ele? Sou uma mulher pobre. Sempre fui. Mas o Conde... Ah, Deus me ajude. Vou lhe dar uma chance. Como não poderia? Céus! Ele virá se você chamar. Ao acender a fogueira, ele cavalgará até aqui. Elurich! Venha sentar conosco. Tenham algo para dizer. Minha... Minha flor de maçã. É mesmo você? Sim, embora corvos tenham deixado arranhões ao redor dos meus olhos. Ainda são radiantes. Como quando éramos crianças. Eivor lhe contou tudo? Sim, contou. E você me aceita, amada? Meu coração parece que vai explodir. E esse rapaz é Elurich, irmão de Alphida. Olá. Vossa... Vossa magnificência. Sou o Birsten. Nada mais, nada menos. E você é um belo rapaz forte de... Que idade? Dezenove. Ele é a única família que tem o Birsten. Se eu ficar, você precisa nos acolher no seu coração. Metade do nosso acordo está feito, Birsten. Voltarei com notícias da outra metade. Vamos sair de Maldem? Vocês vão, meu rapaz. Para morar comigo em Colchester. Talvez eu te ensine a alegria de caçar. Antes de ir, Elurich, eu sugeriria uma longa caminhada ao redor do lago. Melhor deixá-los no seu reencontro. A próxima parte desse drama é o sequestro em Colchester. Querido Birsten, eu não acredito que você viria depois de todos esses anos. Nunca parei de pensar em você. O que eu serei em Colchester? Uma Rosélia no Campo do Conde? Sua amada me mandou aqui. Quem é você? Esse é o espírito. Vamos fazer o seu pai acreditar na ficção. Espera, o quê? O que é isso? Eu, o terrível viking Eivor, vim para roubar os seus filhos. Que os santos nos guardem! Hereges vieram nos massacrar em nossa cama! Meu Deus, o que é isso? Selvagem! Você cairá pela nossa força, viking! O que é isso? Puxa! 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 Minha cabeça! Você logo vai estar com ela! Por favor! Por favor! Isso! Continue fingindo! Sim! Ele mesmo! Ai, meu docinho de pudim! Por favor! Solte-o com cuidado! Quem é você? O que é você? O que é isso? Quieto, meu amor! Tudo ficará bem! Espera! Esse garoto é o seu noivo? Ou não? Ele será! Eu o observei ao longo de muitas voltas do sol! E agora ele saberá do meu amor ardente! Graças a você! Você me observou? Isso é tão... Estranho e anormal! Romântico! Que você iria tão longe Para ganhar o meu coração! Isso me toca! Em lugares que não posso mencionar! Você tem minha gratidão, Danes! Pegue sua recompensa e nos deixe! Vem me irrigar, querido! Usa sua enxada e me revire todinha! Vem me iria! Beij nice! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL